Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias A cantora Suelen Lopes foi humilhada em São Paulo E também vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo o Túlio Milionário Eu vou te mostrar tudo isso e um pouco mais logo após a vinheta Que me fala Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu vou sair de vídeo E pra você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Cara, aconteceu uma coisa muito assim, constrangedora com a cantora Suelen Lopes Ela estava fazendo um show em São Paulo E quando ela estava fazendo o show as pessoas começaram a pedir o seu DVD E quando ela deu o DVD às pessoas, no final do evento As pessoas começaram a jogar o seu DVD no chão Veja se em caso eu postei essa notícia primeiramente lá no meu Instagram Que é arroba Emerson Isley, eu vou deixar o link aqui na descrição Vamos ver É triste ver isso Uma moça que batalha, trabalha, faz um belíssimo trabalho Vem na casa de show, entrega o seu trabalho assim Que isso aqui gente, isso aqui é dinheiro Isso aqui não é dado não, ela gastou Ela gastou, tirou do bolso dela Isso aqui é o CD do DVD dela gravado em São Paulo Aí muita gente pega e faz isso Triste realidade Se você não quer o CD Meu, não pega Mas pega pra fazer isso Eu fico muito triste Tanto faz a tristeza grande ou pequeno Essa moça aqui não é pequena não Ela é grande, ela tem um sonho Ela batalha, ela corre atrás Pois é rapaziada, como vocês viram aí Algo muito constrangedor que aconteceu Correndo Eu só desejo ela aí muito sucesso Essas coisas sempre acontecem Mas ela tem que usar isso aí como motivação E usar da dificuldade A sua motivação como falei anteriormente E seguir em frente Não ligar para essas coisas E a outra coisa que está acontecendo Com o Túlio Milionário Agora ele parou de dançar porró beijando E agora no seu show As pessoas começaram a beber cachaça na sua bota Cara, esse caso está chamando muita atenção nas redes sociais E eu resolvi trazê-lo aqui para vocês Vamos ver Cachaça na bota Cachaça na bota Bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro dói Cachaça na bota Cachaça na bota Nós é a raiz A gente vai pegar pela planta Vira, vai Eu sou de tudo ir Para o Brasil Quem vai pegar o meu grupo aqui Tem que respeitar o Pará Pois é, rapaz Como vocês viram aí As pessoas estão só tomando cachaça na bota De Túlio Milionário Eu só digo uma coisa para vocês É coragem Um chulé desse No final do show E as pessoas bebendo essa cachaça Pelo amor de Deus E aí, o que você acha desse caso? Cada comente aqui embaixo Você teria coragem de beber cachaça na bota De Túlio Milionário? Deixa aqui o seu comentário Ele é muito importante Bom, gente Muito obrigado E eu te espero no próximo Tamo junto E aí, o que você acha? E aí, o que você acha?